A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, fez a entrega de 18 mesas interativas digitais para as unidades de ensino da rede municipal. O dispositivo oferece diversos conteúdos educativos através de livros digitais, clipes e jogos baseados na ludopedagogia, que permitem a realização de mais de 700 atividades pedagógicas com componentes curriculares baseados na Base Nacional Comum Curricular. A Playtable é baseada nesta mesa interativa e multidisciplinar, onde as crianças aprendem, brincam e exploram seus conhecimentos através de conteúdos educativos totalmente digitais. A gente está jogando um jogo de detetive. Como é que joga? É um jogo simples. Esse agora que o João Miguel está jogando é um jogo que um mocinho aqui está falando para a gente encontrar e depois ele aperta e vem para esse aqui. A gente aprende raciocínio, língua portuguesa, leitura, matemática, música e muitas coisas. As novas mesas contemplarão as salas de atendimento educacional especializado, educação infantil, centros de formação para profissionais da educação, centro municipal de apoio e atendimento à inclusão da educação especial, além do programa Fortalecendo Sonhos. Nós trabalhamos matemático, cognitivo dele, emocional, a coordenação motora fina, grossa, cores, a leitura, ampliar o letramento deles. Então, para nós, está sendo uma grande vantagem, utilidades, porque essas habilidades é muito bom ser trabalhada. Ainda mais hoje, nós estamos na tecnologia e as crianças ficam mais firmes, tranquilos. Você percebeu ele na hora que ele mesmo disse, né? De acordo com a Secretaria de Educação e Cultura, foram investidos quase 500 mil reais de recursos próprios do município para a aquisição das ferramentas pedagógicas de última geração. Para a coordenadora Clarice Vieira, o ensino necessita de instrumentos complementares para o desenvolvimento dos alunos, principalmente os que tenham alguma dificuldade de aprendizagem. O play table é um recurso que vem somar com o trabalho que os professores já vêm desenvolvendo, especialmente da sala de atendimento educacional especial. Mas a ideia é que também outras crianças possam passar por aqui, tendo em vista que é uma novidade, que possibilita o trabalho pedagógico de maneira bastante interativa e digital. Então, a ideia é que as crianças, como é uma novidade, a gente possa também estar estendendo isso a alguns alunos que requerem de um recurso que possa potencializar a capacidade do desenvolvimento das habilidades cognitivas das crianças, das habilidades da alfabetização, da matemática, do raciocínio lógico, enfim. Então, a ideia é que a gente vai ter um recurso que a gente vai ter um recurso